Eu sou o Gladio Oliver, bom, eu vou mostrar para vocês e vou explicar para vocês que a gente está muito próximo do Finalmente, ok? Então eu fiz uma nova, um novo copião do nosso vídeo aqui, para começar a listar quais são as etapas, as cenas que precisam, vão precisar de algum tipo de ajuste. Vejam, os ajustes que nós temos agora, eles versam alguns sobre action ainda, este aqui especialmente, eu não fiz a action, ou seja, eu não fiz a parte da ação. Vejam, muita gente pergunta para mim o seguinte, cara, é afim mesmo? Divide action, expression, não sei o que, não sei o que lá. Os bons animadores não fazem isso. Os bons animadores começam com a expressão e fazem tudo de uma vez, porque eles são bons animadores, ok? Então não é necessário você fazer essa divisória que eu estou fazendo. No entanto, eu estou fazendo porque didaticamente é mais interessante para você aprender, ok? E basicamente é isso, então eu estou até com alguns ajustes de delay aqui, que é a primeira vez que eu fiz baseado no... Bom, baseado no vídeo que... na limpeza, né? No clean, no projeto cleanado. Mas eu quis fazer o seguinte, eu quis inserir uma cena nova aqui. Ah, agora pegou, né? Vejam só. Aqui está a nossa amiguinha. Há algumas coisas que precisam de correção, requerem correção em tudo quanto é lugar, mas o que eu queria mostrar basicamente é isso aqui. Aqui, eu já fiz um copião da cena e está quase pronta. Ah, vocês vão falar que é absurdo, né, cara? Pronto, é isso aqui. Vocês já viram, foi tão rápido que ninguém me viu. É isso aqui, ou seja, eu coloquei a Trissi, coloquei a Trissi numa das cenas, numa das cenas do jogo do Valorant, ok? Eu queria fazer isso e achei que esta cena aqui, ela tem um suluço, que eu achei que era interessante. O suluço, algumas vezes, parece que o vídeo vai travar, né? Aqui, pum, ok? Então, eu quis usar mais, um pouco mais essa cena. Na verdade, é o seguinte, eu fiz o track motion, tracking camera dela, ok? E, basicamente, é só isso, cara. Vocês vão falar, pô, cara, que louco. Veja, primeiro eu queria saber se era razoável fazê-lo. Veja, no esquema de animação do Valorant, que é meio truncado, assim, meio estroboscópico, eu acho que ficou interessante. Pronto, ela é meio fácil. Aqui. Aqui. Mas, é o seguinte, essa cena é extremamente simples de fazer, na atual conjuntura, mas ela requer muito do sistema, é extremamente complexo, por causa do seguinte, vejam só, quais são as coisas que a gente tem aqui, para colocar a Trissi no... colocar a Trissi na cena. Veja que eu coloquei ainda de qualquer jeito, ela ainda está enterrando com o pé, mas é o seguinte. Primeiro, eu tenho que trackear essa cena, ok? Depois, eu tenho que usar uma ferramenta chamada Rotobrush, que vai criar a máscara, a máscara dinâmica desta peça aqui, dessa arma, porque ela passa por trás da arma, né? e a gente precisar fazer as duas coisas ao mesmo tempo no After Effects. Depois, eu preciso levar isso aqui para o... levar essa câmera, essa informação de câmera trackeada para o After Effects, para o After Effects, do After Effects para o Blender, e isto requer um plugin, que eu já mostrei aqui. Então, eu sugiro fortemente que vocês assistam os vídeos 1590, 1591, 1592 e 1593 do Blender. Vamos parar e vamos ver isso aqui. Então, vamos lá. Aqui está o What. Aqui estão os vídeos da What. Ok? A gente pode vir aqui e colocar... Tracking. Tracking. Acho que basta tracking aqui. Vai trazer Perspective Match. Não, cada um... Track Motion. Deixa eu ver se é... Eu não lembro direito o que eu usei, mas... Track Motion, Camera Track Again. Está aqui. Então, vejam só. Eu tenho vários vídeos, mas o que me interessa basicamente é esse. A partir desse 1590, Blender Initials aqui, a gente vai mostrar o Ae to Blend. Ok? E é isto. Eu vou mostrar como é que faz o trackeamento de uma cena aqui. Eu coloco o nosso carro, o nosso Peugeot, numa cena... Primeiro do Blender e depois do... No After Effects. No... Primeiro no After Effects e depois do Blender. Desculpa. Aqui... Por que que eu estou sugerindo que vocês vejam? Vejam só. Contra o C... Deixa eu dar um pesquisar aqui. Tira este horário, filha da mãe. Um... Se eu vier aqui, eu continuo vendo os outros. Ae to Blend install. Eu falo como instalar o plugin Ae to Blend. Ok? Ae to Blend 1 initials... Ae to Blend... Enfim, eu vou até a Ae to Blend 3. 1590... Deixa eu ver... 1590... Ah, puta que pariu! Agora eu não sei tirar... F11... Acho que é a besteira que eu fiz. 1593... Ae to Blend. Ele continua indo. Veja... Ae to Blend Shadow Cacher. Porque isso é outra coisa que precisa fazer. Um Shadow Cacher aqui. Tudo isso são coisas muito tolinhas. Você vai falar... Ah, pô, isso é muito fácil. É muito fácil quando você sabe. Quando você já fez 500 vezes. Como a gente aqui da Watt é safo. E a gente já fez 500 vezes. Não vai precisar mostrar mais vezes nenhuma. No entanto, eu acho o seguinte. Colocar o doce na vitrine, né, cara? As pessoas vão falar... Pô, cara, como é que você faz isso? Como é que você fez isso? Pô, isso aqui é legal. Eu queria saber. Não sei o que, não sei o que lá. Então, a Watt não se furta. Ah, fazer pela terceira vez. E nós vamos fazer pela terceira vez. A composição dessa cena aqui. Porque eu acho que é interessante de explicar. E a gente começa isso no After Effects. Mas eu vou começar no próximo vídeo. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Ae to Blend. Shadow Cacher. Um monte de coisa aqui. Por enquanto é isso aí.